O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Há 20 anos eu entrei neste negócio, no dia 19 de janeiro de 1995. Tem gente aqui que nem era nascida. O meu irmão Antônio Alfredo, todos os dias que chegava na casa da minha mãe, que era o ponto de encontro da minha mãe e do meu pai, uma família muito unida, me falava sobre este negócio. Eu, naquele momento, era capitão do exército. É, e não via sentido, porque na verdade, devo ser honesto e dizer que gostava do que fazia, mas não gostava dos resultados. Estava começando a me sentir incômodo, porque não tinha tempo, o dinheiro não era o suficiente. Mas a verdade é que eu tinha estudado durante 7 anos no exército, na escola militar do exército, no Peru. Tinha tido uma bolsa, então eu... Óbvio, era a minha profissão, era a única coisa para a qual eu tinha estudado na minha vida. Eu tinha estudado outra profissão, eu estudei para ser militar. E, na minha mente, só pensava em chegar ao final da carreira, é óbvio, chegar a ser general. Vocês sabem que no Panamá houve um processo de... No ano de... 20 de dezembro de 1989. Perdão. Eu vou contextualizar um pouco e voltar um pouco atrás. Não se trata de contar a minha história, mas a história do empreendimento, mas preciso contar isso. Eu me casei com o Shelly, que ainda é a minha esposa, estamos há 30 anos casados, com a esperança de algum dia ser alguém e oferecer a ela algo, e agora que falava com ela, dizia, meu amor, continue acreditando em mim, vamos viver a vida que queremos, já estamos avançando. E me respondeu agora, dizendo, Armódio, acredito na sua promessa. Porque foi assim quando eu a conheci. Eu disse que íamos viver e ser felizes, que teremos casa, carro, viagens, tudo o que uma pessoa fala para a namorada. É ou não é? Mas com o passar do tempo, algumas coisas não funcionam como a gente espera. Os ganhos não são suficientes, não há tempo. Saia às 6 da manhã, voltava às 9, 10 da noite como militar. Tem algum militar aqui? Nenhum. É que todos estão no quartel. Estão... tem algum? Da reserva? Perdão? Perdão. Da reserva, muito bem. Do exército? Muito bem. Você sabe ao que me refiro. A gente sabe a hora que entra, mas não sabe a hora que sai. É uma carreira bonita, mas comecei a me sentir incomodado. Na verdade, nessa época havia uma ditadura militar no Panamá que nasceu em 1968, quando derrubam um presidente que se chamava Arnulfo Arias Madri, que era meu padrinho. Foi presidente do Panamá cinco vezes. Eu sou de uma família política. Minha avó, como alguns de vocês já ouviram no áudio de Alfredo, foi a primeira mulher a ser ministra na América. Ou seja, venho de uma família política de tradição e que é antimilitarista. E eu terminei sendo militar. Então, nessa época, como expliquei, era uma ditadura militar. Estava governando o país o Sr. Noriega. E alguns oficiais das patentes de tenente, capitão e acima, ou seja, patentes médias, nos unimos e planejamos um golpe de Estado para derrubar Noriega. Às seis da manhã, às cinco da manhã, tinha início o golpe. A gente tinha algumas responsabilidades sobre o que fazer para alcançar o objetivo. E às seis e dez da manhã, o golpe fracassou. E fomos detidos. Fiquei preso junto com outros companheiros. Já viram o filme Valkyria? Alguém já viu? Eu só consigo vê-la até o momento em que os créditos começam e ele levanta a mão como dizendo, fracassou o golpe. Porque esse sentimento é horrível quando você sabe que o golpe, a tentativa de golpe militar fracassa, a sua vida está em perigo. Eu, este filme eu só consigo ver até aí, porque me faz lembrar desse momento. Na verdade, doze dos meus companheiros foram fuzilados. E continuei trabalhando na instituição. Estava detido. Me liberaram. Me colocaram sob custódia de um oficial, que era da família de Noriega, para me vigiar. O dia, isso foi dia 16 de outubro de 1998. Dia 16, perdão. Dia 16 de março de 1998. No dia 3 de outubro, voltamos a tentar outro golpe. Ele também fracassa. Isso foi em 3 de outubro de 1989. E no dia 19 de dezembro, às 11h58 da noite, cai a primeira bomba, quando os Estados Unidos invadiram o Panamá por questões políticas e levam Noriega. Em janeiro desse ano, fizeram um plebiscito, entrou um governo civil, já tinham acabado com a ditadura. E fizeram um plebiscito perguntando aos panameños, Você quer que o Panamá tenha um exército? Sim ou não? 82% da população votou que não. Claro, depois de 21 anos de ditadura, ninguém queria saber de militares. Hoje, 27, 25, 26 anos depois, o Panamá não tem exército. Então eu... E agora? O que eu faço? E permitiram que os militares virassem policiais. Passei a ser policial. Uma carreira totalmente diferente. Fiquei aí e cheguei a patente de capitão. Até que chegou um ponto em que eu disse, isso não é pra mim. Eu estudei outra coisa. Eu não... Respeito a polícia, mas não é pra mim, claro. É... Saí e me dediquei à vida pública. Porque como venho de uma família política, senti que poderia fazer carreira assim. Isso me permitiu ocupar alguns cargos. Mas antes de terminar... Antes... Antes de continuar, pessoal, o que eu vou contar não tem nada a ver com o negócio. Vocês não precisam fazer o que eu fiz. Foi pura emoção, mas sem informação. Cometemos todos os erros. Hoje em dia, isso não é... Só tô contando porque é a minha história. A história que eu quero que apliquem é a do último ano. A que eu mostrei. O resto é minha história pessoal e eu quero apenas contá-la. Quando Alfredo e Antônio me contaram do negócio, eu não quis fazer isso. Até um dia que... Antônio tava entrando em casa e ele me devia 200 dólares. Isso era outra coisa. O mensageiro do negócio me devia dinheiro, então... Que negócio bom ele tá fazendo se me deve dinheiro? Às vezes vemos o mensageiro e não a mensagem. Eu via o mensageiro. Um grande negócio. Grande negócio? E tá me pedindo dinheiro emprestado? E eu disse a ele, na entrada da casa dos meus pais. Antônio, é... Tá com o dinheiro? Que eu tô precisando. Os 200 dólares. E ele disse, sim. Aí pega 100 dólares e um ingresso pra convenção. Este momento foi o momento de ruptura na minha vida. Eu disse, Antônio, para com isso. Eu preciso do dinheiro. Que convenção. Eu não quero fazer esse negócio. Me deixa em paz. E ele disse, Armodio, sou seu irmão. Te amo muito. Peço que me acompanhe. Se vir algo que faz sentido, continuamos. Se não, eu nunca mais falo disto. Aí tive esse momento de clique e pensei, tem sentido. Eu vou à convenção. Eu vou à convenção. Isso foi numa segunda. E na sexta fomos à convenção. Eu fui de uniforme, porque o status é uma coisa terrível. Eu queria que todo mundo soubesse que eu era capitão. E nessa época ainda era capitão. Não tinha me retirado. E entrei com todas as minhas coisas de paraquedista, o menham, tudo quanto é curso que eu tinha feito. E claro, tirei o cap, porque a gente o tira quando entra em local fechado. Coloquei aqui dentro. E naquela época, nas convenções, tinha gente tipo num corredor de honra que nos recebia. Olá, olá, olá. Então passei pensando. Estão se dando conta de quem chegou. Estão aplaudindo. Aí continuei caminhando, virei e escutei de repente, olá, viva. Aí pensei, outra vez. E quando olhei assim, vi que estavam aplaudindo outro que entrava. Primeira lição que aprendi nesse negócio é que todos entramos igual. Não importa se é capitão, advogado, engenheiro, dona de casa. Todos começamos igual, do zero. Humildade. Daqui para baixo, quero dizer, o ego. Me fizeram baixá-lo ao nível que todos nós entramos. Então, mas eu com minha formação militar seca, nada emocional assim, e os meus irmãos lá na frente cumprimentando. Vocês já viram como as pessoas se cumprimentam aqui? Como vai, campeão? E aí, meu diamante? Essa forma de falar que só a gente entende, mas o convidado não. E eu é que tinha acabado de entrar e eu pensava, mas que ridículo isso, meu diamante? É isso? Ou seja, o que aconteceu com o Alfredo? Alfredo era prefeito da cidade do Panamá. E eu pensava, mas o que aconteceu com o Alfredo? E Antônio trabalhava em um instituto, o Smithsonian, um instituto científico no Panamá. E biólogo marinho, já ouviram o áudio em que ele estudava caracóis. Bem, então, nada. Primeiro palestrante. A verdade é que nada. Segundo palestrante, teve alguma coisa que me fez conectar. Por isso, pessoal, minha gente, família, a próxima convenção vocês não podem perder. A minha maior felicidade é vocês me dizerem que vão para a convenção. Porque eu sei que o que vai acontecer aí é uma mudança de vida para o resto da sua vida. Esse palestrante, esse casal sobe no palco e disse uma coisa que hoje em dia eu penso, Ah, que interesseiro. Como se diz quando uma pessoa vê o dinheiro? Que é materialista. Mas tudo bem, isso foi o que me empolgou. Certamente o meu estado naquele momento era isso que eu precisava. E foi o que me fez conectar. O cara disse, estava falando assim, disse, eu morava em Porto Rico, tinha que ir a uma convenção e vendi o meu carro. E vendi meu carro. E fui aos Estados Unidos. E hoje em dia tenho sete carros. Um para a segunda, um para a terça, um para a quarta. E eu disse, ah, disso sim eu gosto. Fora de série mesmo. E eu digo aqui. Ivan e Mili Morales. Imaginem isso. E eu pensei, aqui não estão falando de produtos, aqui não vejo creme dental, não vejo shampoo, aqui eu vejo liberdade, gente feliz, aproveitam, saem para viajar a qualquer hora. Alguém não está fazendo a coisa certa. E não é o palestrante. Era eu. Tinham me ensinado a trabalhar por dinheiro e eles estavam me ensinando a curtir a vida. Me conectei. Eu era um jovem com vontade igual a vocês. Com vontade de curtir a vida, mas tinha entrado em um círculo vicioso que não me permitia sair. Porque era trabalhar e trabalhar para produzir dinheiro. Estava me isolando cada vez mais da minha família. Tinha tido um monte de problema, estava perdido, não sabia o que fazer. Então isso começou a me conectar. Ao terminar, no dia seguinte fui de civil para não ser ridículo outra vez. Mas no final da convenção, abracei os meus irmãos e disse, eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. E aqui estou 21 anos depois. Convenção. Tem que ir à convenção. Quem dos que estão aqui vão à convenção? Pessoal, daqui precisam ir, no mínimo, 100 pessoas à convenção em Bogotá. Tem que organizar ônibus para todos irem. E tem que se fazer presente. Florencia Caquetá tem que se fazer presente nesta convenção. Tem que se organizar. Tem que levar algum símbolo que representem a vocês. Tem que levar, não sei, a bandeira, não sei, um cartaz que diga Florencia, presente. Mas tem que ser notados. E que todo mundo diga, uau! Essa gente veio, 13 horas de viagem para uma convenção. Quem vai à convenção, minha gente? Pronto. Agora, o compromisso passa pelo ingresso. Uau! Sim, mas tem que pagar. Tem que pagar a convenção. Faça algum programa, líderes. Façam algo para que as pessoas comecem agora a pagar. Porque o que falta agora é pouco. Quanto é? Quantos dias? Dez dias? Certo? Então, definitivamente, tomei a decisão de fazer este negócio e começaram as ações. Erradas, baseadas na emoção, e não na orientação e na informação, e menos ainda na orientação de um mentor, que era Carlos Jurado. Carlos Jurado era esmeralda nessa época. Tudo o que eu fazia era o contrário do que Carlos e Jasmin nos recomendavam fazer. A primeira coisa que fiz errada, mas eu fiz, é que um dia cheguei na casa de Shelly, ou seja, na minha casa, mas disse a Shelly, a minha esposa, disse, meu amor, a águia está livre. Claro, porque o povo dos áudios falava aqui que a águia é livre, não sei o quê. Aí eu disse, meu amor, a águia está livre. Combinamos isso entre os três irmãos. Cada um foi... Alfredo era solteiro, então não precisava falar com ninguém. Antônio e eu, sim, aí fomos. Meu amor, a águia está livre. O que isso significa? Esse treco de que a águia está livre. Shelly não queria saber desse negócio, porque ela já tinha visto que era um louco fazendo tudo de tudo e nunca fazia nada, então não tinha confiança. Por isso, às vezes, nosso cônjuge não nos acompanha, porque não demos, não demos... Está rindo porque sabe do que eu estou falando. Sim. Então, o que é isso de a águia está livre? E eu, meu amor, pedi demissão. Imaginem, a carreira de uma vida toda, sete anos de carreira, treze anos de serviço e pedi demissão. Por quê? E por quê? Porque eu dizia que ia chegar a prata em três meses. E com isso, eu ia equiparar os ganhos. Eu era capitão e ganhava 1.200 dólares nessa época. Então, como prata, ia equiparar os ganhos e pronto. Na verdade, me demiti no dia que me promoveram a major. Todos meus colegas disseram, está louco, como vai sair? Virou major. E eu disse, 500 dólares não compram a minha liberdade. Por quê 500 dólares? Porque de capitão para major, eram 500 dólares a mais. Então, eu dizia, e as pessoas não acreditavam e tiraram sarro de mim a vida toda. Aí, disse isso para minha esposa e começaram os problemas, porque foi uma decisão irresponsável. Nunca deixe de fazer a sua atividade principal para fazer esse negócio. Você tem que fazer paralelamente. Só pode deixar quando ganhar mais e de maneira permanente. Ou seja, quando tiver um negócio sólido. Então, imaginem. Três meses depois, quando disse que ia estar qualificado a prata, estava em 3%. Nessa época, tinha uns 3%. E começam a surgir, obviamente, problemas econômicos, porque os meus filhos estavam no colégio, a casa, a Shelly estava trabalhando. E bem, os três irmãos éramos livres. E um dia anunciaram a inauguração na Costa Rica. Olha a loucura! E os três, às seis da tarde, em um ônibus, pegando a estrada para a Costa Rica. 18, é... 16 horas depois, chegamos em San José. Descemos do ônibus e perguntamos, onde vamos dormir? Vamos procurar um lugar. As três águias procurando um hotel. Encontramos o hotel, o Aparte Hotel San José. faz cinco meses, fui fazer um seminário na Costa Rica. A primeira coisa que fiz foi me levem ao Aparte Hotel San José, porque me fazia lembrar dessa época. Chegamos nesse lugar, entramos, olhamos, aqui vamos pôr a lousa, porque nessa época tinha lousa. Aqui colocamos a lousa, colocamos as cadeiras. Pronto, às duas da tarde, um plano, às quatro, às seis e às oito. E saímos os três para achar a gente. Quando o motivo é grande, os obstáculos ficam pequenos. Vamos procurar a gente. Encontrava alguém. Irmão, aí no Aparte Hotel San José vai ter uma apresentação de negócios às duas, às quatro, às seis. Está convidado, está convidado, está convidado, está convidado. Resumindo a história, hoje aí temos uma organização no nível esmeralda. Quando o sonho é longo, quero dizer, quando o sonho é grande, os obstáculos ficam pequenos. Ah, mas não mirem. Pessoal, não mirem no esmeralda, no diamante. Mirem no processo. E aí onde está o aprendizado. Nesse processo, nos despejaram da casa porque devíamos dinheiro. Eu, que era capitão, eu cheguei a ocupar um cargo administrativo de certa importância que me davam até chofer. Não dá para comparar o exército da Colômbia com o exército do Panamá, um país muito pequeno. Por isso, lá um capitão era como se fosse um coronel aqui. Então, no momento alto da minha carreira, eu tive chofer. Estava bem, tinha minha casa, dois carros, e de repente, começam uns problemas econômicos impressionantes. Porque a gente, eu cheguei a me qualificar em 18%, cerca de um ano e meio depois. Então, nesse processo, não ganhava nada. Não pagávamos a casa, nem a da Costa Rica, nem a do Panamá. Chelle tentava de resolver tudo o que era possível fazer. iríamos ao colégio de engenheiro, me lembro perfeitamente, aos sábados, porque tinha casamento. A gente entrava aí porque passavam com bandejas e a gente podia comer. E morríamos de rir entre os irmãos porque dizíamos, vamos para a frente, esta águia ninguém derruba. Ou seja, estávamos animados, vamos ser diamantes, vamos ser diamantes, 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 diamantes. Era uma coisa impressionante. Lembro que mudamos para uma outra casa. antes de sermos despejados, saímos pela janela e fugimos, porque também não pagamos. Que vergonha. Eu não estava certo, mas bem, um dia já cansado, eu estou falando talvez de um ano depois de ter entrado no negócio. Imaginem essa situação, Chelle e os filhos no Panamá e eu na Costa Rica. Zero resultado, mas motivado. Até que um dia já frustrado, ligo para Carlos, Carlos Jurado. Meu Esmeralda, naquele momento, e eu disse, Carlos, me ajuda, diga o que eu tenho que fazer. Abaixei a cabeça, pedi conselho, porque quando eu ouvia, eu dizia o que ia fazer e ele dizia, está me consultando ou é uma decisão? Porque ele sabia que nós montaneiros fazíamos tudo sem consultar. Então, ele disse, Armodio, volte ao Panamá. Vá para sua casa, construa um negócio na sua cidade, facilite as coisas. Voltei ao Panamá. Alfredo ficou na Costa Rica, Antônio também ficou na Costa Rica e começo a trabalhar no Panamá. O que conseguia, já cansado, cansado animicamente, mas com o sonho de conseguir fazer isso algum dia. Então, adivinha, anunciam a inauguração na Colômbia. Quando anunciaram a inauguração na Colômbia, Carlos Jurado me ligou. Não tinha celular, pessoal, não tinha nada disso. Trim, telefone de casa, preso na parede. Armodio não vá para a Colômbia. E eu disse, meu diamante, mas é um mercado grande, 40 milhões nessa época. E ele, não, eu vou para a Colômbia, me dê a lista do seu pessoal. Se eu encontrar, se ver que tem algo bom, eu te aviso. Perfeito. Quando o motivo é grande, os obstáculos ficam pequenos. Eu não conhecia ninguém na Colômbia. Fui em Embaixada da Colômbia no Panamá, falava com todos os colombianos que via nos restaurantes. Em todos os lugares onde tinha colombianos, eu ia, Olá, como está? Sou Armandio Montaner, vou para a Colômbia, vou ampliar o negócio na Colômbia, estou procurando por pessoas. Peguei, consegui nove nomes, nove telefones. Carlos Jurado vai, acho que era julho de 1996. Junho ou julho. E um dia, eu estava jantando, almoçando na casa da minha mãe, e isso já é um indicador que não tinha comida em casa. Por isso, comia na casa da minha mãe. Bendito sejam os nossos pais, não é mesmo? Então, toca o telefone. E minha mãe diz, Armandio, calongo no telefone. Ah, é notícia boa. E eu, o que aconteceu? Ok, Armandio, me manda um fax. Olha só, nessa época havia fax. Não existia internet. Ele queria um fax com uma informação sobre alguma coisa do sistema educativo. E eu, por quê? E ele, tem uma pessoa da sua lista que tem um bom potencial. no dia seguinte, eu estava na Colômbia. Vocês imaginem, hoje a gente ri e se lembra disso com humor, mas imagine esse momento. Minha mulher com dois filhos, quatro, cinco e três anos. E eu indo para a Colômbia com a minha fé, com a fé e o sonho de levar isso aqui adiante, mas com todos os problemas financeiros que a gente tinha. me despedindo dos meus filhos porque essa era uma viagem da qual só voltaria quando tivesse sucesso. Então, não foi fácil me despedir, parece que eu estou no aeroporto. Lembro da cena, os dois filhos pequenos dando tchau para o pai e o pai com o sonho de ir para um país como este país a fazer algo grande. Cheguei aqui e não conhecia ninguém, mas tinha um irmão. Meu irmão mais velho morava aqui. Aí ele me pegou no aeroporto, pelo menos, eu tinha uma casa para ficar. Mas no caminho do aeroporto para casa, meu irmão Federico disse, Armandio, acabei de receber um aviso. Ele trabalhava em uma empresa, uma multinacional e disse, acabo de ser avisado que fui transferido para o México. Então, perdi a casa. Meu irmão, antes de ir embora, me coloca em contato com um amigo que tinha uma casa nos Rosales. Quem conhece Bogotá conhece os Rosales como Zona 10. Um lugar muito bonito. Então, ele tinha uma casa lá que estava vendendo e aí eu fiquei. Eu ia dormir, me deram uns cobertores, mas como estavam vendendo a casa, não tinha luz nem água. Então, fui morar lá em 1996 com o sonho de fazer este negócio. Quando eu apresentava o plano, as pessoas perguntavam, e onde você mora? Eu dizia, nos Rosales. Ah, então está muito bem. Claro que estou bem. Não ficavam sabendo que lá de manhã eu pegava água no estacionamento, ia para casa, me limpava e saía para procurar um sonhador que fizesse isso, como diz Bobadija, sem desculpas. É isso que procuramos, gente que faça isso sem desculpas, que resolva problemas, que não se dê por vencido. E assim comecei a apresentar planos, planos, planos. E no primeiro mês de inauguração, eu estive na inauguração, na abertura do negócio da Emo e Colômbia, primeiro de agosto de 1996. Fechei esse mês de agosto como novo 18% pela primeira vez. Comecei no Panamá e me qualifico em 18% na Colômbia. Imaginem só. Se comecei em janeiro de 95 e me qualifiquei em agosto de 96, isso dá quanto? Um ano? Cinco meses, seis meses. Um ano e seis meses me qualifico em 18%. Foi o único PIN que me levou às lágrimas. por que foi tão emocionante esse momento? Eu estava na parte de fora da loja e quando vi que tinha fechado em 18, eu comecei a chorar. Mas nesse processo, recebia ligações. Perdi o carro. Um dia, me liga a Shelly também e diz, meu amor, perdemos a casa. Porque sim, eu ganhava dinheiro, mas não o suficiente para as dívidas que eu tinha. Estavam acumuladas. Meus filhos saíram do colégio particular para irem ao colégio público. Eu só dizia, meu amor, tenha fé. Eu vou conseguir isso. Tenha fé. Prometo que vou vencer com esse projeto. Acredite em mim. Eu não tinha dinheiro, então, me lembro, nessa época, as pessoas, as pessoas mais velhas sabem o que eu me refiro. Ligação internacional a cobrar. Se lembram? Quem disser que sim, a gente já sabe a idade. Você pegava e ligava no centro e não sei quanto a operadora. Senhorita, quero fazer uma ligação para o Panamá, a cobrar no Panamá. Então, eu como militar criei um código como se fosse um código morse. Shelly e eu tínhamos uma. Dizia, se eu perguntar por Federico Montaner, meu pai, isso significa estou bem. Se perguntar por Cecília de Montaner, minha mãe, é preciso de dinheiro. No total, tínhamos uns 27 códigos. então eu dizia, senhorita, uma ligação a cobrar para o Panamá. Ok, e por quem pergunto? Federico Montaner. Então, minha esposa respondia, não, o senhor Federico Montaner não se encontra. Ah, ok, obrigado, senhorita. Então, aí ela já recebia a mensagem que eu estava bem. Hoje, isso seria feito num chat. Ou seja, eu sei que é meio estranho, mas era assim. E assim, a gente resolviu o problema de não ter dinheiro e nos comunicávamos todos os dias. Ela ligava e fazia o mesmo, então eu dizia que não estava, quando precisava de dinheiro, também, e era assim. Assim, era interessante. Em Bogotá, um dia, e isso vocês já ouviram em um áudio, chegamos de uma convenção, sábado à noite, no Batam, conhecem? A rua 127, 1998. Ah, e ainda antes, em novembro, me qualifiquei como novo prata. E liguei para a Shelly, meu amor, qualificamos a prata. E ela, o que é isso? Ela não sabia. E eu, meu amor, a única coisa que quero é que você venha. O reconhecimento vai ser no seminário 12 de dezembro no Gonçalo Gimenez de Quezada. Shelly e os meus filhos vieram para Bogotá para esse seminário. Nesse dia, me chamaram no palco. Bem, chamaram a nós dois. O Gonçalo Gimenez de Quezada estava cheio. Reconheceram os novos pratas do Panamá. Termina o seminário e Shelly diz, meu amor, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero fazer. Eu disse, mas por quê? Porque as pessoas gostam de você. Alguma coisa boa você deve estar fazendo, pois vi como aplaudiam você. Vejam como um seminário ou uma convenção impacta a vida. Por isso, você tem que ir à próxima convenção, porque vai ter uma frase ou acontecer alguma coisa no palco do seu lado que vai fazer você se conectar com essa ideia para a vida toda. a vida. Então, neste momento, Shelly e minha esposa se unem a este negócio e começamos a construir este negócio juntos. Mas ela teve que voltar ao Panamá e eu fiquei. E continuei trabalhando. Não foi fácil. Separados assim, imaginem, nunca façam isso. Não tem sentido. Hoje em dia, o negócio é tão fácil. E me qualifico, para resumir, qualifico a Safira no ano de 2002. Um tremendo reconhecimento, continuamos avançando, um novo nível. Me lembro que fomos... A Emoi nos levou para a Disney três vezes. A Emoi nos levou para a Espanha. Ou seja, temos viajado, temos curtido. Nem tudo foi só problema. Mas no ano 2005, 2003, me nomearam embaixador do Panamá na Colômbia. Como sou de uma família política, a presidenta do Panamá, do partido ao qual a minha família sempre pertenceu, e um gesto de retribuição ao que os meus pais fizeram pelo partido, me nomeiam embaixador do Panamá na Colômbia. Uma honra extraordinária, um orgulho tremendo ser embaixador. E isso, se vocês tiverem lido o livro sobre a história de Santiago, em poucas palavras, é a história de uma pessoa que tem um tesouro que encontrou. e no processo de estar no deserto procurando tesouro, acham oásis, se distraem, mulheres bonitas, muita comida e esquecem do tesouro. E de repente se lembra do tesouro e diz, esta não é a minha vida e volta a procurar. Bem, mais ou menos, essa é a história. Então, eu tive a minha história lá em Santiago. Estou lutando por isso aqui e embaixador do Panamá. Boa comida, um momento para solucionar as dívidas, para recuperar os ganhos. Pagavam bem, 30 milhões de pesos por mês. Qualquer um se distrai, é ou não é? Status, senhor embaixador. Whisky, eu não bebo, mas é todo esse ambiente, chofer. Nunca parei de fazer o negócio, mas obviamente me distraí. Ai, não contei. É que é tanta coisa que os montaneiros já viveram, mas antes disso, nos expulsaram do país porque estávamos como ilegais. Porque aqui precisa ter visto para ficar aqui e eu estava como turista e superei o tempo e a fiscalização nos pegou e expulsou. Mas tudo bem, voltamos. Voltamos e aí... Eu já contei que perdi a casa também, certo? Perdi a casa e tudo isso, então, aí fiquei sabendo que Shelly, para vir ao reconhecimento, tinha vendido os móveis da sala. Não tem que fazer nada disso, pessoal. Esta é uma história que, às vezes, eu falava com o Maurício, meu diamante, eu não sei aqui, eu tenho um conflito mental, não sei o que contar da minha história, porque hoje o negócio é tão fácil de fazer que tenho medo de prejudicar as pessoas contando isso. Por favor, peço que não façam nada do que eu estou contando, é a minha história pessoal. Se fizerem que seja da primeira parte, 24, 48 horas, 80 ligações, e monte a sua equipe, pronto. A coisa foi que acabou a coisa da embaixada, estive no primeiro governo de Álvaro Uribe, ou seja, acaba a coisa da embaixada e tenho que voltar ao Panamá, porque afinal não tenho visto. Voltei ao Panamá. Me distanciei um pouquinho do negócio. Continuo ocupando cargos públicos, ocupei um cargo com nível de vice-ministro, podem imaginar, vida boa e tudo, mas com o bichinho do negócio da Emo e aqui e aqui e aqui. Um dia, eu estou resumindo 20 anos de história, fui renovar minha carteira. Estacionei no shopping center, desci do carro, e veio um carro assim e era o Fredo, meu irmão, meu patrocinador, o sonhador. Ele desce e diz, que coincidência? Não existe coincidência, família. Nos cumprimentamos, encostei no carro. É como se estivesse vivendo esse momento. Estou falando de 2010. E digo, escuta, você viu tudo o que está acontecendo na Colômbia com o negócio? E ele, sim, irmão. Carlos Eduardo é diamante executivo, Fernando Palácio é diamante, outro diamante, diamante, e a gente? Nós chegamos na Colômbia em 1996 com um sonho. Contamos às pessoas que isso era possível, ensinamos às pessoas como fazer os seminários, como fazer as reuniões, ajudamos. Eu viajei a Colômbia inteira fazendo reuniões, compartilhando, ajudando, há pessoas que não eram sequer da nossa organização para contar que isso aqui era possível. E o que estamos fazendo aqui no Panamá? Perdemos o sonho? Não deixe nunca chegar esse momento na sua vida, meu diamante, nunca mesmo. Que este aqui seja o seu momento para a vida inteira. Não sinta que desperdiçou a sua vida, que perdeu o seu tempo, porque quero que saiba algo. O tempo passa assim. Faz 20 anos que eu entrei nesse negócio, como gostaria de ter a sua idade, e não ter perdido tempo. Mas era a minha história. que a sua seja diferente, seja mais próspera e mais rápida. Então, começamos a nos questionar. O que tínhamos feito na vida? Eu me sentia desconfortável com o que eu fazia. O povo achava que eu tinha sucesso, porque me viam nos jornais de manhã, me entrevistavam. Eu entrava em um supermercado, e o povo ouvia me falar, ah, você que sai na televisão, ah, você é o vice-ministro? Sim. Me dá um emprego. Todo mundo pedia, sabe? Tudo. Achavam que eu tinha sucesso, mas eu não tinha o que queria, não tinha tempo. Minha família, eu só via às 9 ou 10 da noite. Meus filhos tinham crescido. Eu tinha dito aos meus filhos que eu seria diamante estar com eles no carro, na casa, e pulando na cama, dizendo, vamos ser diamante, tem um caminho longo. Você lembra dessa música, os mais antigos? Tem um longo caminho, vamos ser diamante. Eu disse isso, eu menti para os meus filhos, não pode ser. Terminou a conversa, eu disse ao Alfredo, vamos fazer um trato. Fale com Juliana e diga que, você fala com Juliana, eu vou falar com Shelly. E vamos convencê-las a ir para a Colômbia. 51 anos de idade, sem seguro, sem aposentadoria, porque por muitos anos não contribuí, sem nada. Tínhamos recuperado, ou seja, tínhamos uma casa, na verdade ainda a temos, mas sem nada. Porque nós tínhamos perdido muito. Cheguei em casa, novembro, outubro de 1910, em 2010. Disse, meu amorzinho, tínhamos comprado umas passagens para ir ao Peru, porque eu estudei no Peru e meus colegas tinham sido promovidos a primeiro general na promoção, então eu queria vê-los. Era um momento importante. Então eu disse, meu amor, acho que não vou poder ir ao Peru. Estou com um problema aí no ministério que não acho que vou poder ir. Não sei como eu menti, porque a desculpa que eu dei não tinha nenhum sentido, porque eu disse, e que tal se mudarmos as passagens para ir à Colômbia? Ou seja, por que eu não poderia ir ao Peru, mas sem a Colômbia? E ela, o que vamos fazer na Colômbia? Meu amorzinho, acontece que em novembro vai ter uma livre iniciativa. e vão reconhecer o primeiro, quero dizer, ao duplo diamante José Bobadilha. Eu não conhecia Bobadilha, eu só tinha ouvido falar. Para resumir um pouco a história, vocês podem imaginar o conflito na casa. Meu amor, outra vez com a mesma história? A gente está se recuperando e de novo vamos deixar tudo para ir à Colômbia? Meus filhos não queriam saber disso, dessa decisão. Dia 8 de novembro de 2011, estávamos aqui na Colômbia. Nós aterrissamos, os quatro foram para a convenção, para a livre iniciativa. Nessa livre iniciativa que foi feita no Coliseu Fechado, do camping, cheguei à reunião de líderes, era a Safira, tenho que dizer a verdade. Havia 10 anos que não me requalificava. Platina, quebrado e requebrado. Mas este negócio é tão nobre que me deu dinheiro e me permitiu esse dinheiro fazer muito. E cheguei na convenção, na reunião de líderes, e encontrei... E quem me recebeu? Carlos Eduardo. Maurício. Lembro de vê-lo com lágrima nos olhos me dizendo, Armódio, seja bem-vindo à sua pátria. Sabíamos que você ia voltar. E comecei a sentir esta emoção que só se sente nesta família, porque é um ambiente diferente, não é de amigo, mas de família. as pessoas mesmo nos momentos difíceis ficam ao seu lado. Senti que estavam com os braços abertos, me senti querido, me senti admirado, bem-recebido, abençoada a Colômbia, abençoados colombianos. E... E começou a convenção e eu senti a mesma transformação que senti na minha primeira convenção. Por isso eu digo que você tem que ir. Você vai agir agora pela fé. Eu quero saber quando você for à convenção o que vai acontecer na sua vida. Nessa convenção, reconhecem, alguns de vocês estiveram nela, como o novo duplo diamante José Bobadilha. Eram 10 mil pessoas gritando, José, 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 José. Era uma coisa emocionante. Os colombianos orgulhosos de ter um líder como o Dom José Bobadilha. E eu senti essa emoção. Eu pensava, essa é a minha praia. Que vice-ministério, que embaixada, coisa nenhuma. Nada disso é o que eu queria fazer na minha vida. Voltamos ao Panamá. E a decisão, em 1º de fevereiro de 2012, eu disse 2010, mas acho que era 2011. Em 1º de fevereiro de 2012, com nove malas, nós quatro, minha esposa e os meus dois filhos chegamos na Colômbia. 52 anos. Já é uma idade que, quando o meu irmão mais velho, Federico, me disse, Armódio, o que você vai fazer? Ainda restam nove anos. porque aos 60, a vida é diferente. E isso assusta. Cheguei aqui, com o irmão, com essa vontade, com essa garra de me estabelecer. Dois anos depois, tínhamos levantado o negócio, um pouquinho melhor do que tínhamos, mas recebi uma ligação. Olá, Carlos. Quarta? As duas? Ok. Esse dia mudou tudo. A minha mente teve uma mudança impressionante. Isso que me diziam, eu tinha ouvido durante 20 anos, mas não estava preparado para assimilá-lo. Eu não sei se você está preparado para assimilá-lo. mas saí renovado, emocionado. Pela primeira vez, vi a possibilidade de levantar isto aqui para valer. Tinha um método. Porque se não tivesse habilidade, pelo menos, sabia que tinha um, dois, três. Por isso que tem gente com necessidades especiais, empregados, empresários, não importa. Porque se você tiver um método, não vai precisar de habilidade. Basta fazer. E saí emocionado e a vida mudou. Nove meses depois, novos esmeraldas. Por fim, reconhecimento. setembro do ano passado. Tinha chegado em Vila Vicencio e de um seminário de 62 pessoas, agora tínhamos 780 pessoas. Os palestrantes, Carlos Eduardo e Cláudia Santos. Carlos Eduardo Castelhanos e Cláudia. Em janeiro, agora mesmo estava falando com os meus anfitriões. Onde estão? Os que estão me atendendo aqui no VIP? Também os... Ah, aqui. Eu estava dizendo que um líder guia a equipe e isso vale para vocês, líderes. Vejam, em janeiro do ano passado, eu peguei a minha grande equipe, eram umas 20 pessoas. Um pouquinho mais. Porque uma linha já tinha se qualificado a prata. já era ouro. Os levei ao centro de convenções. Pedi licença, todas as cadeiras colocadas, mil cadeiras. Fiquei em pé aqui. Pessoal, em setembro, vamos encher este salão. Comecei a semear esta possibilidade e me certifiquei de ligar para Carlos Eduardo. Estou convidando vocês a serem palestrantes do seminário de setembro, porque vamos reconhecer novos platinas e um novo esmeralda. Eu. Ou seja, minha esposa e eu. E lembro que Cláudia disse, fechado, trato aceito. Junte mil pessoas e a gente vai. Certo, trato aceito. 62 pessoas no seminário de janeiro. Setembro, cinco novos platinas, dois novos platinas fundadores, um casal de esmeralda. 18 anos depois, em Vila Vicencio, 18 anos depois, que não havia esmeralda, um novo esmeralda. Tudo bem, realmente não nasci neste lugar. Mas nesse ano, vão se qualificar no mínimo dois ou três novos esmeraldas. E todos entre 25 e 26 anos, jovens. Eles acreditaram e aplicaram o método, não são formados, não têm profissão. Na verdade, uma delas é daqui. Sinta-se orgulhosas. Vocês vão ver que vai vir fazer um seminário uma mulher forte. Forte essa mulher. E adivinha o quê? Nesse seminário, que foi emocionante, porque quem me chamou ao palco como novo esmeralda, foram os triplo diamantes da Colômbia, da América Latina. Mas nesse momento, entrou e subiu no palco o meu irmão, novo diamante da Colômbia. Acabou de se qualificar como novo diamante. E subiu no palco para me receber como novo esmeralda. A águia que começou comigo estava aí me dando o exemplo. Novo diamante da Colômbia, 21 anos depois. Quem fica e persevera, consegue. Tem que fazer isso do jeito difícil? Não! Faça uma lista, movimente volume e se eduque. Procure outra pessoa que faça o mesmo. Faça isso rápido, com muita gente e crie um ambiente, atmosfera e se qualifique. Isso é tudo. É muito simples se qualificar. A vida mudou. A embaixada me deu muito status, família, mas nunca me deu liberdade. A Emoe não dá status. É como se me visse com um sabão assim e o povo me olhava e o povo me olhava Ai, coitadinho. Mas olhem só, me deu liberdade. O que você quer? Do que quer viver? De status ou de liberdade? Viajei até o ano 2002, até o ano 2003 com a Emoe no ano 96, 97, 8, 9, todos os anos até 2003. E desde 2003 até 2013, não voltei a viajar com a Emoe. Se você não estiver viajando e não estiver se requalificando, calma, você não tem que provar nada a ninguém, tem que provar só a si mesmo o que faz. Mas eu sabia que ia levantar isso aqui outra vez. No ano passado, em dezembro, estivemos na Disney com a família. Poderia pagar sendo embaixador? Sim, mas é muito diferente. Foi uma viagem dos sonhos, maravilhosa. fomos convidados para fazer palestras em diferentes países da América Latina. Que legal poder fazer isso. E adivinha uma coisa, a corrida continua. Porque já enxergamos o diamante. E preciso que você também o veja. Não precisa ter gente especial. Não precisa perder casa. Não precisa perder os carros. Não precisa se afastar da família. Não precisa pedir demissão. Nada disso. aplique o método e se mantenha no caminho. E você vai conseguir os resultados. Termino com isto. O que não... Fico emocionado quando vejo um rapaz e digo, quantos anos você tem? Ele diz 20. Eu tenho 56 anos. Eu estou emocionado pelo que está por vir. Você que tem 18, 20 anos, não tem ideia do império que vai criar. Na Colômbia, vai haver duplos embaixadores coroa. Vai haver uma quantidade que vão ser o país modelo de como construir isso para valer. Por quê? Porque o colombiano é empreendedor, é apaixonado, tem garra. Quando muita gente ia para os Estados Unidos, tinha uma família de colombianos, de panamênios, acreditando neste país. Então, quero dizer a vocês uma última coisa. E é... Meu pai, eu lembro que sempre me disse que a pessoa deve amar e respeitar a pátria onde nasceu. mas... há pátrias que a gente escolhe. Meu pai foi... e os meus tios, eles foram exilados quando o governo caía e... eles... alguns foram recebidos em Honduras, outros na Costa Rica. Eu não fui exilado. Eu vim voluntariamente para este país, mas me receberam com os braços abertos. quero que saibam que canto o hino da Colômbia como se fosse o meu, que me emociono quando canto, que quando eu estou caminhando sozinho por alguma rua de Vila Vicente ou de Bogotá, encontro colombianos, os olho e digo, você não sabe o que este país fez por mim. Digo para mim mesmo, claro, porque senão vou achar que eu sou louco. mas agora estou na frente de vocês e digo, vocês não sabem o que este país fez pela família Montaner e um país maravilhoso. Eu fui embaixador do Panamá na Colômbia, mas hoje em dia sou embaixador da Colômbia no mundo. Aonde eu vou, falo deste país. Meu povo, espero tê-los ajudado. Espero ter contribuído para cultivar uma semente de esperança e espero ter ajudado vocês a mudar a forma de pensar no negócio. Que vocês sejam prósperos e nos vemos na convenção. Boa noite. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.